Foi incrível, né? As Olimpíadas de Paris vão deixar saudades. Mas a Globo ainda vai te emocionar muito até o fim do ano. Olha só. O time da música vem forte. Que tal um novo reality show? Mais show do que nunca. Que tal um domingão com mais diversão do que nunca? São as novas temporadas da Batalha do Lip Sync e do Acredite em Quem Quiser. 40 anos de Rock in Rio. O festival chega a uma marca histórica e você vê tudo aqui na Globo. Bora pra cozinha com a competição, que é uma delícia. É a estreia do Deteste Brasil. Diversidade, inclusão, respeito. Os experimentos do Projeto Falas continuam. Pessoas negras são de longe as maiores vítimas de erro de reconhecimento fotográfico no país. Vai ser difícil segurar a emoção com a volta do Arte Transforma no Caldeirão. E a esperança vai dar um show pro futuro das nossas crianças e adolescentes. A paixão do brasileiro vai bater mais forte no peito com as quartas de final da Copa do Brasil. A reta final do Brasileirão. A glória eterna da Libertadores. E nossa seleção masculina joga a vida nas eliminatórias da Copa. Duas séries, dois retratos do nosso país. A trajetória dos irmãos que vieram do interior pra conquistar o Brasil. E a radiografia de uma guerra onde vale o espírito. O jornalismo da Globo está na rua em busca de todos os pontos de vista. Pra você tomar a melhor decisão. É ano de eleições municipais. E as histórias que o Brasil ama se renovam mais uma vez. Uma nova edição especial. A nova novela das seis. A nova novela das seis.